Oi pessoal, estou aqui com o Jair. O Jair é nosso cliente da Tactos e é empreendedor digital. Vocês provavelmente já conhecem o trabalho dele, né? E já é o cliente nosso aqui, já faz uns 17 meses, 8 meses. 17 meses mais ou menos, né? E como é que foi a experiência que você teve, Jair? Quando você chegou pra lá, a sua empresa estava meio que... Totalmente bagunçada. Bagunçada, né? Na verdade, nós empreendedores digital, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar, principalmente de encontrar escritórios de contabilidade que entendam o nosso mercado. Eu tive um outro contador que simplesmente não entendia o que eu fazia, mas não entendia o que era mercado digital, que eu vendia curso online, não entendia... Eu, particularmente, sou nômade digital, então esse escritório que eu tinha não me proporcionava o serviço de receber minha documentação e mandar a documentação pra onde eu estivesse. Então, minha contabilidade estava totalmente bagunçada, estava com, enfim, impostos atrasados, etc. E a taxa me ajudou muito nessa questão, primeiramente, da organização contábil da empresa. E uma coisa, por exemplo, que nós temos de característica, né? É que, por exemplo, a gente não precisa se ver, né? A gente se fala nesse caso quando precisa. Eventualmente, a gente se encontra nos eventos, né? Como nós estamos no evento aqui do Bruno Pinheiro, né? No Mastermind, e acabamos nos encontrando aqui. Aí, a gente se encontra no Afiliados Brasil, nos eventos digitais. É, a gente se encontra por aí. Mas, na verdade, nosso trabalho é todo online, né? Então, a gente acaba tendo todo esse convívio através da internet, né? Isso é um ponto muito positivo da Taxi, é que você consegue resolver tudo por Skype, WhatsApp, etc. Você tem um contato direto com as pessoas de lá. E, pelo menos eu, acho muito interessante isso. Porque eu não preciso me deslocar pra ir visitar um contador. Eu consigo resolver. E, pra mim, que sou nomad digital, ou seja, eu fico viajando pelo Brasil e pelo mundo, é muito importante isso. Porque ele consegue resolver todos os problemas pra mim e só me manda o feedback. Se ele precisa de um documento, ele me pede, eu mando pro CEDEX, etc. Muito bem. Quero agradecer, tá, cara? Pela confiança. E eu quero agradecer aqui, frente da câmera, que o ótimo trabalho que a Taxi vem fazendo de contabilidade comigo. O custo-benefício é ótimo. E eu indico pra 100% dos empreendedores digitais que eu conheço. É, que inclusive você indicou vários pra gente já. Sim, indico pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Se você tem dúvida se a Taxi é ou não boa pra você, eu posso te garantir que a Taxi vai resolver o seu problema, principalmente se você for um empreendedor digital. Obrigado mais uma vez, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.